Mas ela é a bandida, faz parte da minha vida Se quer saber do rádio, nós chamamos de cafetiva E ela joga o cabelo aí, piquinho, bumbum Pra se mostrar pras amigas, bem se mata é Eu do jeito que ela gosta, perfume é atraente De blusa da Calvin Klein, batidas inteligente Corrente pesa um quilo com o destaque do brilho Ainda vou te contar, ela fez cego enxergar Invejoso fala mal, quero ver fala na cara E de você molecote, tô dando é gargalhada E de você molecote, tô dando é gargalhada Chama as bandida e os rica pra cair nessa rotina O olhar tá confirmado, dentro da periferia Gastando a reveria, hoje eu vou ostentar Com os problemas da vida, não quero mais preocupar Com os problemas da vida, não quero mais preocupar Com os problemas da vida, não quero mais preocupar Mas ela é a bandida, faz parte da minha vida Se quer saber do ratante, nós vamos de cafetiva E ela joga o cabelo a embutir no bumbum Pra se mostrar pras amigas, em cima da E.O. Eu do jeito que ela gosta, perfume é atraente De brusada, calvengai, batidas inteligente Corrente pesa um quilo, com o destaque do brilho Ainda vou te contar, ela fez cego enxergar Invejoso fala mal, quero ver fala na cara E de você molecote, tô dando é gargalhada E de você molecote, tô dando é gargalhada Chama as bandida e os rica pra cair nessa rotina O olho tá confirmado, dentro da periferia Gastando a reveria, hoje eu vou ostentar Com os problemas da vida, não quero mais preocupar Com os problemas da vida, não quero mais preocupar Com os problemas da vida, não quero mais preocupar